E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal GameSoftPlace, galera, ó Pra vocês verem como o bagulho é nojento, mano Ó, cês tão vendo esse som, ó Tão escutando? É as mundistas dos mano aí ligando pedindo ficha, galera Mano, não sei desse tipo de cara, mano Falando nisso já, ó, pra mim aproveitar o hype aí, ó Galera, essa semana a gente voltou a vender ficha, beleza? Então se cê quer comprar, mano, cê chama nos episódios, mano Cê chama, chama, que a partir de segunda, que é dia 4, que é hoje, né, no caso A gente vai tá vendendo ficha já, beleza? Nossa, falei tudo errado Mas é isso aí, galera, mano, eu tô puto já, beleza? Então se eu começar a xingar aqui, mano Se tiver criancinha aí, mano, já chuta as criancinhas, mano Porque eu tô bravo, mano Eu tô bravo Faz umas duas semanas que eu não jogo uma parte de trejeito bom, pô, beleza? Eu fiquei duas semanas aí, meio que tirei umas férias assim, né? Não, na real não faz duas não A última vez que eu joguei foi quando eu postei vídeo, que foi semana passada E eu fui jogar aqui hoje porque veio esse novo evento, né? Beleza, falei, mano, eu vou aproveitar que hoje é domingo Vou jogar, tem 10 pecinhas, né? Vou jogar 5, e nas 5 dos restantes, pra pegar o anel, completa o vídeo, né? Beleza, eu fui começar a jogar aqui agora Perdi uma porrada, chuta... Nossa, mas, nossa Eu chutava o celular, macetava e ia aqueles lixos, sabe? Que joga de qualquer jeito Aí, beleza, né, mano? Aí deu, sabe? Eu tava com 4 vitórias Daí deu aquele... Perdi 3, né? Eu perdi 3, aí completou Aí o que tem que fazer? Você tem que pagar, né? Só que é o seguinte, tem duas opções Ou você paga e volta do começo Ou você paga e continua E é uma diferença mínima Tipo, uma, duas notas Eu fui, eu... Sabe quando você fica aqui Carcando na tela, assim, de rabo? Você fica assim, ó Ai, entra logo na partida Aí eu fui, em vez de clicar no... Nossa, pra ver Em vez de clicar no pacote, não Eu cliquei no pra recomeçar, mano Agora eu tô no zero de novo Nessa desgrama, velho Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou pegar porra de anel nenhum, não Eu só vou jogar aqui com vocês Pra ficar registrado, tá ligado? Mas eu tô pouco me fodendo pra anel de galo O que, rapaz? Anel de galo Você vai ver o galudo que eu vou te mostrar, mano E é isso, pegamos, ó Primeiro, ó, ó, ó Eu vou ser vítima do Marlong, né Já tô vendo isso, ó, ó, ó Tô vendo já, ó Vai matar cinco bolinhas esse corno, ó Quer ver? Nossa, velho, eu tô bravo já, mano Ah, velho Ó a saída do cara, mano Inventou a saída, deu certo, velho Com o Guilherme Mas, galera Passando já pra avisar É que meio atrasado, né Quatro dias depois Mas um feliz ano novo pra todo mundo aí Beleza? Que esse anel seja de muitas conquistas Pra todos nós, ok? Seja em... Em tudo, mano Na vida pessoal Saúde, amor, dinheiro E estudo E tudo mais Beleza, galera? Então, bora, bora, bora Mano, eu comecei já como? Eu vou postar esse vídeo Ó, primeiro Eu nem ia postar essa merda Porque é meia-noite agora De segunda E eu não ia postar essa bosta aqui, não Mas eu falei assim Mano, vou começar 2021 Com o pé direito Então eu vou postar Eu vou... Eu não ia gravar, tá ligado? Eu ia dizer Não, eu vou gravar essa bosta mesmo Então do jeito que for Vai ser, mano De raiva só também Beleza? Ó, ó, ó Começou a dar porrada Desse corno, mano Ó, a única bolinha ruim dele É a... Ih, ficou trancada? Será? Vai passar na azul, né? Vai passar na azul A única bolinha que vai passar Ó, ó A única bolinha dele ruim ali Que tá a marronzinha, né? Ó, ela tá meio no meio Das minhas bolinhas ali Ô, Marlong Ai, toma seu corno Toma, ó Aqui perdeu, mano Aqui perdeu Ah, não, velho Três bolinhas juntas Uma da outra Que isso, velho Pega essa aqui já, ó Não precisa ficar inventando, tá ligado? Só joga aqui, ó E libera todo o espaço, ok? Agora a gente faz na tabela Mano, eu tô com uma preguiça pra mirar Então vai ser o seguinte Eu vou jogar tudo sem mirar, beleza? Ó, como eu jogava aí vai ser Entendeu, galera? Ó, já Ó, mano Eu posicionei pra laranja já, entendeu? Uma laranja, ó Pega essa aqui, ó Não vou nem mirar direito, ó Tá ligado, mano? Ó, é muito estilo, mano Jogar sem mirar, entendeu? É muito estilo Ó, pega essa marronzinha Feito pra cima de um pano de branco, ó Entendeu, mano? Ó, não fica trancada a tela vermelha Não, mano Quase, hein, galera, ó A gente vai pegar, ó Vamos pegar a verde, ó Sem tabela Pega só pra travar, ó Agora a gente vai pegar a roxa E vai fazer a branca correr um pouco Pra fazer uma dupla na preta, entendeu, galera? Ó, não precisa nem ter efeito, ó Ó Putz, mano Não acredito Ah, não, galera Eu tô horrível, mano Eu falei pra vocês Ah, mano Perdi mais uma, velho Nossa, velho Perdi Quem é esse, mano? Um punhonho, velho Ah, não, galera Não erra aí Pelo amor, velho Pelo amor de... Você sabe quem, mano Erra, velho Mano do céu Será que ele sabe fazer mergulho duplo, mano? Ai Nossa, galera Na moral, eu sou muito burro, mano Sou muito burro E ainda essa tela fica preta, desgraça Mano, eu tô horrível Eu tô horrível Eu tô horrível, mano E essa semana ainda volta a Copa Brasil Tá ligado? Mano, agora é o seguinte Vamos ver se ele tem a não de Berlim Não tem, galera Será que ele sabe fazer mergulho duplo, mano? Mergulho do pé quando você mata as duas juntas, tá ligado? Ai, marcou na tabela Não acredito que ele vai meter uma tabela em mim, mano Não acredito Vai de branca, vai de branca Ih, assim, vai acertar, mano Joga forte, toda força, toda força Não, não, assim, não Ixi, galera Perdi, mano Assim eu perdi Ó, se ele jogar tudo forte assim Ele erra, eu acho, hein Vai muito pra direita Vou mandar chat pra esse cara, ó Não, 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 não Por favor Não, ai, não Ai, não Filha de uma mãe Filha de uma mãe Filha de uma mãe Ah, vou chorar, velho Vai de qualquer jeito também nessa porra Ó, mata a laranja amarela Nossa, galera Tô bravo com esse jogo já, velho Ô, velho Ué, pra começar com o pé direito, mano Pra começar com o pé direito E essa bosta de jogo me... Cai Ai, não Ai, 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 ai Ai, filha de uma porra Se ele tem o taco máximo Eu não tenho essa porra de taco Nossa, galera Que raiva, mano Ah, vou chorar, mano Ô, filha da puta Joga, caralho Nossa, que demora do cão pra jogar Filha da puta Nossa, galera Na moral, mano Vai de liso ainda Olha, as bolinhas eram minhas, mano Pô, velho O taco do cara Quanto anual ele pegou pra ter isso aí? 45 Sai fora 45, mano O cara não faz porra nenhuma, velho O cara faz o que? Costa o dia inteiro, mano Olha aí 45 anel, mano Vai se lascar, mano O dia que eu pegar 45 anel Em quê? Em 3 dias Eu vou... Eu não tenho mais nada de melhor pra fazer mesmo, ó Ah, mano Nossa, a preta Olha, a preta passa no meio agora, mano Na moral, velho Perdi outra, velho Ai, mano Ai, galera Eu tô ficando bravo, mano Primeiro vídeo, mano Tá dando tudo errado, velho Nossa, desaprendi Mano, manda chat piscurno Mano, não tem um chat Xingando de filho da puta aqui, não, velho Meu Deus, galera O cara enrola, mano O cara enrola, mano Ah, vou sair, mano Vou sair Ó, ó O cara enrola um ano pra fazer essa merda aí, mano Ó Mano, a sorte dele Ó Sorte dele que a minha amarela não ficou totalmente na boca Senão eu queria ver onde ele ia pegar essa preta aí, mano Ó O cara é sortudo, mano O cara é sortudo, ó Esse bodão, esse... Sei lá que porra que é essa Se é carneiro, se é corno Ah, galera Na moral, mano Olha esse cara Ele demora um ano pra jogar Ah, joga Só joga, filho da mãe Joga Não mira Só isso Isso Joga, mano Joga agora Não precisa ficar pensando, não, velho Mano, ó Que merda Mano, ó Eu quero ver onde vai pegar essa preta Pra ele pegar a branca, tem que ir Mano, se ele jogar só assim, ele vai de branca Isso Joga com esse efeito aí, ó Joga E agora? Você vai pegar onde? Você vai pegar o meio? Meu Deus, galera Mano, isso que eu fico puto O cara enrola uma década pra jogar Pra fazer uma merda dessa na preta Mano, se for pra perder Passa a ver Ah, não, velho Não acredito Vai passar essa bola Ah, vai passar, mano Vai bater na minha marrom, velho Ah, não, mano Ah, não, velho Na moral Olha o que esse cara vai fazer, mano Ai, ai, ai Nossa, filha Ó, ó, ó Imagina, ó Filha da mãe Se ele mata essa bola aqui, mano Rapaz do céu Tô bravo, mano Vou de branca? Eu não sei Tô nem aí se for de branca também, mano Ah, tô nem aí pra esse jogo mais Ó, galera Mentira, eu tô aí sim, mano Deixa eu humilhar esse cara aqui um pouquinho, mano Ó Pega o amarelo lá no fundo E tira a preta daí Eu quero fazer tabela, caprita, ó Beleza, mano Beleza Agora a gente vai pegar essa Pega essa aqui na tabela, ó Mac Mac, Mac no escurinho, mano Agora não passa isso aqui, né Quase passa Seguinte Não vou fazer tabela mais não também Cansei de tabela Pega essa aqui, ó Pega essa aqui de boinha Beleza Agora a gente vai em qual? Vamos ver se eu passo na tabela Ô, velho Eu falo que eu não vou fazer tabela E tô mirando pra fazer tabela, né, mano O que eu tenho que provar Mano, eu tô muito ruim, galera Então, se eu errar Ó Errei, mano Será que eu passava direto? Uh, passava direto, mano Nossa, galera Eu tô muito ruim, galera Na moral Eu tenho que voltar a treinar esse jogo aqui, mano Perdi toda a minha habilidade Nossa, que cara ruim Vai errar? Feio Nossa, galera Ele mirou errado Ele mirou errado Porém Repicou, tá ligado? Deu bola com bola Deu uma briga de traveco Ih, quase ele mata Ih, mano Sai fora, mano Sai fora, velho Pega essa aqui de tabela, ó Pega essa braba aqui, mano Beleza, galera Agora a gente pega a roxinha Nossa, galera Eu tô inconformado De como eu tô ruim, velho Galera, que nem eu disse Tô há muitos dias sem jogar, mano Vocês vão ter que ver minha evolução aí, velho Vocês vão ter que ver minha evolução aí no game Tá ligado? Porque a coisa tá feia, mano Ó Mas beleza, galera Pelo menos, mano Duas seguidas eu não perco, mano Na moral Na real era pra mim ter perdido, né? Mas vamos lá Tô me achando, né? Pegamos nosso seguido Escuta polponts, né, mano? Quem vai querer polponts nessa bosta, mano? Vamos lá, galera Pegamos quem, ó A saída é minha, mano Ó, peguei o Reginaldo, mano Nossa, Reginaldo Reginaldo, que estilo, mano Meu Deus, que cara gato, mano Ele tá de taco blackmate dos Estados Unidos Ele é Matou uma listrada, né, mano? Nem vi como ele deu a saída Mas beleza Vamos ver que ele vai desenrolar Olha, ele já tem dois anéis, mano Não tem nenhum anel do Galuto, né, mano? Galudo, rapaz Pra que eu vou querer? Anel do Galudo Se eu que sou, mano Vamos lá, galera Além de dar o nível 4 Tô jogando com esse Shangri lá aqui, né, mano? Às vezes é ele que tá me dando azar, né, galera? Não pensei nisso Mas, galera Que nem eu falei no início do vídeo A gente voltou a vender ficha essa semana, beleza? Então se você quer comprar a chama na TAP Quer comprar pelo site também? Pode ser Dá no mesmo Só que o site é meio que o quê? É só pra você não ser atendido pela TAP, entendeu? Porém, de qualquer jeito Depois que você pagar Você vai ter que enviar o comprovante pra gente Beleza? Então, é isso, galera Não deixa de... Não deixa... Não fique falido, né, mano? É isso Meu cabelo, mano Nossa, velho O que eu fiz do meu cabelo, velho? Mas vamos lá, galera Vamos lá, mano Ele foi de lisa, né, mano? O jogo tá fácil, fácil A preta passa por enquanto, né, mano? Olha lá, ó A preta passa certinho Tomara que ele cola a minha verde na preta ali, ó Não colou, né? Uh! Opa! Gostei Toma, perdeu Galera, ó Ele jogou ali de qualquer jeito Não mirou, né? E acabou Opa, opa, opa Para aí Pega essa aqui, ó Correu demais, né? Mas tá de boa Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Pra te ter Sei lá como que é Beleza, galera Vou jogar rápido aqui, mano O segredo é jogar rápido, entendeu? Mesmo que você jogue errado Você jogando rápido Você joga certo, tá ligado? Essa é a lei de Newton, mano Essa é a lei do Guilherme Cabeçinha Vamos lá, galera Pegar essa uja aqui, caramba Então você toma Beleza Pega essa aqui Agora a gente vai pegar qual? A azulzinha Uma azul, ó Pega essa aqui azul Volta um pouquinho Que eu quero pegar a preta no meio Ai, para, 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 para Beleza, galera Na reta, ó Na reta Na real não vai ficar na reta Eu vou ter que voltar um pouco a mira, ó Aqui eu erro Volta um pouco, ó Vai pra eliminatória Um pouquinho mais pra frente Aí mete força massa Tá ligado, galera? Mano, a gente é ruim Tá ruim, mas também a gente não Não é bom, né, galera? A gente tá pra jogar ainda, mano Vamos lá Pegamos aqui a segunda vitória Nossa, galera Nossa, eu sou muito bonito, velho Mano, eu cliquei na merda de... Pra voltar nisso, mano Agora, mano Agora é meia-noite Eu não vou pegar esse anel de gala, não Ah, tô com preguiça Que fique pra próxima temporada aí Como eu já deixei passar um monte, né, galera? Já deixei passar um monte Uma mais ou uma menos Vai fazer diferença Ô, mano Agora que eu vi Por que eu tô com um alce, mano Na minha mesa ali, velho? Que merda é essa? Miniclipo colocou um alce, mano Colocou um São Paulino ali, velho Para de graça Galera, eu vou matar Ó, vou matar a marida Eu vou matar a laranja, ó Se liga Como você vai fazer isso, Guilherme? Ó, 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 ó Ah, não deu certo, mano Foi uma boa tentativa Mas o... Rudy! Mano, galera Quem já assistiu por água abaixo, mano? Ah, nossa Rudy, mano do céu Rudy! O nome do barco é Jamie Dodger, velho Ah, não, caralho, mano Nossa, galera Eu tô muito ruim Ah, mano Eu não mirei Eu fui falar dessa bosta de filme Não, mentira Bosta, não Galera Quem não assistiu por água abaixo, mano Tem que assistir, velho Errou também, ó Nossa, galera Mano O Vitória chegou Nossa, galera Olha quando eu dou ficha pros maninhos Quando eu dou 10k de ficha pros maninhos Os maninhos Ô, Vitória chegou O Guilherme abençoou Hoje eu entendo Fui, preciso passar em Londres Pra ele dar valor Galera, já disse, mano Vocês já assistiram por água abaixo, mano? Se vocês não assistiram Você tem que assistir, mano Mano, se vocês não assistiram Eu vou mandar o editor Colocar aí na tela, mano A capinha do filme, mano O Rudy, mano Rudy Rudy Sam James De cast Mano Mano, se vocês não conhecem O Jamie Dodger, mano Jimmy Dodger Vocês não teve infância Eu lamento dizer Mas tudo que você viveu Foi em vão, mano Rudy Rudy Pega esse aqui, ó E maceta Se for de branco é pra ir Tá ligado, mano? Ó, você tem que entender Que às vezes é o destino, entendeu? E o destino não falha na missão Beleza, galera Ganhamos mais uma aqui, mano Eu tô horrível, mas, ó Mano, eu tô horrível Mas, né Mas, tá dando pra mim Me virar aqui, mano Nossa, galera Eu tô com uma preguiça Mas eu queria tanto ao mesmo tempo Pegar esse Esse anel, mano Tô vendo pelo jeito Eu não vou desbloquear nem, ó, não, mano Tô preguiça de jogar Pra ganhar 10, né Era pra mentar com quanto? Com umas 8 já, velho Olha aí, era pra faltar Só duas, mano Eu fui cliquendo nessa bosta, galera De recomeçar Em vez de continuar, mano Sabe quando você fica assim, ó Tá bom? Sabe quando você fica assim, ó Vai logo Entra na partida Então, aí eu tava clicando Aí eu cliquei nessa merda, mano Nossa, galera Namorão, mano Esse jogo, velho Esse Jamie Dodger, mano Vai de branca, vai Isso, bate na amarela Bate na marrom Vai de branca, mano Nossa, você merece o Jamie Dodger Mano, esse cara aqui parece o Rudy, mano Rudy, mano Vai de branca Ah, não, galera Merecia de branca, velho Nossa, merecia muito de branca, velho Ele é de listrado Olha aí A roxa dele tá ruim, mano Tomara que ele pegue essa vermelha aí Vai colocar efeito seguindo, hein Vai descolar Escuta o que eu tô dizendo, galera Eu conheci esse cara, ó Descolou, né Filha da mãe Nossa, galera Só porque eu falei Mas beleza Ficou trancado Uh Rudy Ó o Rudy, mano Deixa eu achar o Rudy aqui, mano Deve ter um Rudy, mano Ó Cadê o Rudy, mano Ó o Rudy, mano Olha o Jamie Dodger, galera Nossa, tô Ó, ó, ó Nossa, galera Se ele mata essa amarela na tabela Sem querer, mano De telefone Mano, eu dou uma Ó Descola ali, ó Tem que bater na laranja Isso Ai, nossa, galera Esse totózinho que deu na minha laranja Foi essencial pra minha vitória, mano Ó Mano O Rudy joga Ah, mano Esse Rudy Mano Esse Rudy, mano Mano Esse Rudy tá no Jamie Dodger, velho Meu amigo, velho Joga logo, mano Pobre Rudy Um rapaz tão nobre Rita Você tem que ajudar Ô Caramba Ah, não, velho Pô, Rudy Ah, não, galera Esse Rudy aqui não tá dando, mano Ah, mandou chat, né Filha da mãe Manda chat aí, vai Manda Ó, leu Ó pra você aí, ó Galera, esse cara tá de hack, mano Peguei um hack, quer ver, mano Ó, não vai voltar a minha vez, mano Ó, toda Mano Mano, não acredito Por que, galera? Porque ele não conseguiu mandar chat Mesmo sem internet, tá ligado Mano, eu não acredito que o nível Que nível que você é, filha da p... 234 Mano, esse Rudy, mano Esse Rudy tá de hack, mano Galera, vamos ver, mano Se daqui uns 10 segundos eu... Ô, Rudy, mano Mano Que filha da mãe, velho Filha da mãe Se cair de novo, na moral Eu vou te macitar, velho Ah, não, galera Não caiu Beleza Esse Rudy aqui, então, tá... Não tá de hack, não Ó, Rudy Ó, Rudy, galera Rude Ó, vou pegar isso aqui na tabela Ainda vou deixar ajeitar pra marrom Pra marrom, mano, ó Ó, aqui a gente não mata só, tá ligado? A gente ajeita, ó Ó, olha a perfeição dessa ajeitada, ó Por quê? Agora eu vou pegar marrom Colocando pra trás Vou pegar a perita na tabela de novo Entendeu, Rudy? É isso mesmo, mano Ó, vou deixar na reta, ó Aqui, ó Ó, olha isso, galera Olha isso Nossa, não Mano, olha aí Ó, conta até... Conta até 5, galera 1, 2, 1, ó Nossa, que amigo Galera, esse foi o vídeo, beleza? Deixa o like no anal Galera, eu joguei meio mal aí Tô jogando mal, mas... Com o tempo aí Vou postar vídeo todo dia, galera, mano Vou tentar postar vídeo até sábado e domingo Todo dia 7 vídeos por dia 3 vídeos no mês E 7 vídeos na semana Beleza, galera? Então é isso Um grande abraço a todos vocês, galera Deixa o likezão Comenta ideias de vídeo Pra me ajudar também E é isso Falou